E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho, na área novamente, pra mais um react Vocês me pediram pra eu estar vendo esse vídeo do Maicon Quando eu comecei a gravar react Eu assisti muito O canal do Maicon, tá ligado? Eu tentei trazer vídeos do Maicon Acho que uma ou duas vezes pro canal E não tinha dado tão bom, tá ligado? Porque faz tempo pra caralho E o conteúdo era mais relacionado a animes O foco era esse Mas agora eu vou estar assistindo esse vídeo aqui do Maicon Se der bom, a gente tem que transformar o Maicon Beleza? Eu gosto pra caralho do Maicon e é isso Top 10 Luciano Rucco, milhão do pobres Olá pessoas, que você fala? Sou eu, Maicon Kisser E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Favorito do Piorepai Hoje eu estou aqui com o Kotaka, como sempre E a Bruna Está a Bruna aqui Tudo bom, Bruna? Tudo bem E o Kotaka, mano? É, eu já dei bom dia pra ele Fora que esse é o primeiro vídeo do dia Bom dia, Kotaka Tudo bom? Dormiu bem? Como foi esse o dia? O meu final de semana? Ah, já já a gente comenta sobre isso aí A galera está até perguntando assim Ah, porque, cadê o Gustavo? O Gustavo, ele simplesmente não respondeu as mensagens E simplesmente não apareceu Deve estar dormindo até agora Está tudo bem Caralho Não tem problema A Bruna aqui está aqui para também Nos entreter com a sua maravilhosa presença Obrigado, Bruna Caralho Ontem a gente foi na praia Um verdadeiro homem Um verdadeiro homem E eu achei muito engraçado que o Kotaka postou a foto E está de um jeito muito gordola Aí tinha uns caras comentando assim Meu Deus do céu O Maicon está na praia Ele está de camisa Meu Deus, o Maicon na praia de camisa Mas ao mesmo tempo a galera falou assim Nossa, o Maicon está muito gordão O Maicon está muito gordão Mano, eu acho que está aí o motivo de eu não ficar sem camisa Imagina então se eu tivesse sem camisa Ia ser só sobre isso os comentários Então é por isso que eu estava de camisa Entendeu rapaziada Por isso que eu vou à praia de camisa Por isso que eu estava de camisa E relógio, eu não sei se vai pegar aqui É isso que eu ia falar Mano muito Nossa, velho Ficou marcado aqui O meu relógio Não dá para ver não Mas ainda dá para saber que eu tenho relógio Nossa, olha a minha mão Que eu fui tirar a gata daqui A Bruna Vou tirar a mão Nossa, se eu fosse tirar a Bruna daqui E ficasse assim É assim pelo cabelo Ia ser igual os caras da Da idade Não é, idade da pedra É, carregavam Carregavam as mulheres Valeu, Zói Que eu não sei se é verdade Nossa, que horror Que eu não sei se é verdade Porque isso só é de É que quem Quem que provou Quem vai provar isso Como que provou isso Gente, eu não estava nem sabendo disso Que vocês estão falando Sério? É, galera Tem vários cartuns Tem até imagens Cartuns Ah, deve ser coisa de desenho machista Qual que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai ser sobre Machista? Top 10, Luciano Huck Amigrando Pobres Nossa, velho A galera fala muito Que o Luciano Huck humilha os pobres, né? Só que eu achei incrível, mano Que eu falei assim Putz, tive a ideia desse vídeo Deve ter vários vídeos do Luciano Huck Humilhando Pobres Não tem Não tem muito vídeo não Ele é o exemplo de cara Que humilha o pobre E eu não achei tanto vídeo De ele humilhando o pobre Mas tem Mas tem Tem Aí eu entendi Aí eu entendi Um buraquinho Pra conseguir ter o carro Consertado Mano, o cara nunca pegou Num taco de golfe Na TV É lógico que ele não vai conseguir Ele não conseguiu Não teve carro consertado Mentira, velho O Luciano Huck só falou Vai embora Caralho Na moral Eu achei que era só de você Não, vamos fazer uma brincadeira Uma participação aqui Mas não tem problema Se tudo perfeito No final Depois de falar E outra Fazer ele tentar Fora da gravação E colocar a sua mão certa Podiam fazer É, também Nossa, tristeza, velho Vamos lá, vamos lá Eu gostei desse barco aqui Isso aqui que é legal Mas já começa assim, né? Luciano Huck com uma lancha Chega num cara de boaça Num cara Eu gostei desse barco aí, hein? Não, como tu realmente Acha que ele gostou desse barco, velho? Como assim, mano? Tu acha que o Luciano Huck Um dia compraria um barco desse Pra ele chegar Eu gostei desse barco, hein? Falta que não É porque o barco é precário O barco é de... É ruim O barco é um barco de pobre Aí ele falou assim Ah, mano Eu vou aumentar o ego Desse pobre aqui Adorei seu barco, viu? Uau Eu gostei desse barco Esse vídeo é bom Vai um só ou vai dois, gente? Olha ele tirando água do barco O cara tirando água O cara tirando água De dentro do barco Ele falou É, realmente Incrível esse barco, hein? E ele num barco mó luxuoso E elogiando o cara lá Tipo, é isso? O cara tá numa lancha Só vai um mais dois aí O cara tá numa lancha Dentro da cidade alagada Só vai um mais dois aí Cabe alguém a mais aí Nessa merda? Nossa, ele parou pra trocar ideia Prazer, Roberto Sou Luciano Eu fiquei louco no seu barco Nossa, tem uma galera Cara Não, parece que é uma excursão Pra ver pobre Porque o Luciano Rook É o líder, tá ligado? É um salfari, tá ligado? É É Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara abandonou o Luciano O cara abandonou o Luciano, mano Mano, até tu vai voando ali nadando Pô, mano O cara afundou o barco do tiozinho, velho Não, e é legal que o tiozinho não avisou, tá ligado? Ele simplesmente foi saindo Ele falou Opa, vai dar merda aqui A Eva vai ficar falando merda de mim, ó Vem aqui, então Ó, quando começou a dar merda, ó Ele vai deixar a dar merda Ele só sai fora Você pode aí, irmão Ele caiu também Não adiantou nada, mano Ele tentando pegar o barco Mano, isso negócio que caiu ali, velho Voou o chinelo do cara Voou tudo do cara Os pertences Caralho, mas eu vou falar mesmo Como é que é, mano Voou E o chinelo voou O próximo que a gente vai ver aqui É um cara, né Que ele mandou uma carta pro Luciano Huck Esse aqui eu vi no canal 90 O cara enviou uma carta pro Luciano Huck Querendo consertar o carro dele Que ele é apelidou de monstro, né Que é esse carro dele aqui Vamos ver É o Ogro, aliás Esse é o Ogro? É Se você abrir essa porta Vai acontecer uma coisa Vai ficar aqui E cara Você atirou o pneu Já quebrou mais o carro Muito bom Ainda de bocha, né Ainda de bocha É, isso aí que eu não entendi, tá ligado, cara Que, tipo assim Ele era amigo da Do Rodrigo Wilbert E da Fernanda Lima, cara O que não faz o menor sentido, cara O que é, mano? Ele não pode ser amigo Ele não pode ser amigo, não Porque, parando pra pensar Nem sempre famoso Só tem amigo famoso, né Só que, tipo assim O amigo famoso O cara que é famoso Ele geralmente só posta foto Com outros amigos famosos Ele não vai postar foto com o Ogro, por exemplo Exato Com o carro Com o carro? Com o carro O carro, pelo amor de Deus Ele pica e escreve uma carta Pra gente tentar entregar pro Luciano Eu conheço o Luciano A Fernanda conhece o Luciano E ela foi por indicação, então É, o cara teve uma facilidade aí É Olha só Foi mais fácil pra ele Não é todo mundo que consegue na vida, não, cara Tem que ter um amigo rico Ou um amigo do Luciano Huck Ele escreveu a carta Ele escreveu a carta A Ana escreveu a mulher dele Que é uma menina maravilhosa também Aham E me deu a carta Aí eu mostrei pra Fernanda Fernanda leu Ele fala sorrindo, cara Legal Eu acho incrível isso Ele fala como finalmente Ele vai ter o carro concertado Meu Deus Eu falei Essa carta é linda Acho que a gente tem que botar pra frente Então vamos entregar pro Luciano Vamos ver o que vai dar Como sempre Pra ter direito a caranga reformada Marcelo teve Ele teve que se humilhar, né É, claro Ele teve que cantar uma ópera Claro Nossa É mais uma ópera Porque ele já foi fácil a indicação Então a prova tem que ser mais difícil Sim, sim Não, não Já que foi o Rodrigo Hilbert Que te trouxe aqui, cara Tu vai cantar a porra de uma ópera É, é foda Eu não sei cantar ópera Foda-se Aí eu consigo O teu carro não quer Não, pior é que tipo Ele deve ter lido a carta E nem ter gostado da história Mas falou Pô, foi Rodrigo Hilbert É, aham Vou fazer uma prova Que ele não vai conseguir passar Caralho Uma homenagem ao seu tio Marcos Que era o dono do carro Que depois de Que faleceu Te deixou de herança O Ogro 79 Depois de todo esse show Finalmente apresentaram O novo Opala 79 Do Marcela Mas será Mano, vamos cagar o carro todinho Eu já tô vendo Já tô vendo Ah, que ficou bom O novo Ogro Vai Sandrinha, vai Dani Nossa, mano Deu campeonete, mano Deu campeonete, cara Que que é isso? Não é mais um Opala, não A parada do Opala É realmente parecer um Opala, né Mano Mano Mano, essa porra não é um Opala Não é, não é Não é realmente eles trocam Porra Ah, vai tomar no cu, porra Essa é a vibe de ter um Opala O cara não quer consertar um Opala Pra ele parecer uma caminhonete E numa caminhonete nem tão bonita assim Tá ligado? Sim Como que é o nome daquela caminhonete Que é tipo um Uno na frente Atrás tem uma caçambinha Parece, não parece Que é um Uno na frente Sabe? Ah, sim Os carros são como as lanchas Que maldade Você viu comigo Como vocês viram Transformaram o Opala Numa pampa, né Mais ou menos isso Mas o pior ainda tava por vir Dias depois Marcelo recebeu a documentação do carro E percebeu que era de uma caravan 79 Ah, então realmente trocaram Os caras trocaram, velho E tem duas pranchas ali Será que ele surfa? Meu Deus Tá certo Pois é, cara Nossa, velho É como eu queria falar agora Aí é foda, pô A justiça determinou Que por conta dele Dele ter dado um carro Que não funcionava Que é um carro podre E eles terem ganhado outro carro Tipo, eles não tinham do que reclamar Então De fato, né Não sei o que dizer, cara Porque Ao mesmo tempo que o cara ganha um carro Que é o conserdo do carro dele Ele manda uma cara Pra consertar o carro dele Não tá pedindo outro carro, né Então, tipo Ao mesmo tempo o cara ganha um carro lindo, né Não lindo Não, mas podiam pelo menos ter devolvido O velho pra ele, né Sim, sim Ai, porra Tomar no cu Tomar no seu cu, Luciano Você vai vendo E aí, carai E aí, carai Pra ele vender Mas o que fizeram Eu tô brincando Que consertaram E agora vai Agora você me arrumilhar Venderam o carro Eu queria saber Olha, Luciano Não lhe processo Se você dançar o Reboleixo No meu programa Eu danço, Luciano Pode deixar O que o Rodrigo Hubert Deve ter pensado, tá ligado Nossa, mano Depois de ter processado Deve ter O cara deve nunca mais Querer olhar na cara Do Rodrigo Hubert É Caralho O que ele falou Pra enviar a carta É, tu fez eu cantar Ópera na porra Daquele palco lá Pra eu ganhar essa merda De carro, velho Vai, vamos lá Vamos pra esse aqui agora Não, isso aqui é ridículo, mano Isso aqui é um absurdo, velho Foi na época da pandemia, né A senhora vai ser a estreia Da minha cortina Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Vem cá Meu Deus Jesus amado Cara, e uma coisa Que eu tava pensando, cara Como abraçar a pobre Eu vou comprar um desse daí Eu não gosto de pobre também, não Putz, eu vou abraçar Vou começar a abraçar a pobre Assim, tá sério, Luciano Merda aqui, cara Só precisava fazer teste Tá sério, Luciano É, né Eles vão lhe contaminar de pobre Então não faz Não, né Pelo amor de Deus Só fazer o teste, cara Deu negativo Dá pra abraçar Tranquilamente, cara Jesus amado E eu acho que só teve isso Uma vez, né Eu acho que dá pra entender O motivo do porquê Só teve uma vez, né Não, eu até vi mais vezes Teve mais vezes? Mas um monte de gente reclamava na internet Os caras continuaram E ficaram bastante tempo assim Ficaram Luciano Huck inventou o Covid Pra poder colocar esse plástico No meio Pra abraçar todos Nossa Ele realmente botou fé nesse plástico Tadinho Acho que seria bem mais simples Se ele e a mulher Fizesse teste de Covid Foi o que eu comentei Ele ainda fez cara de novo Nossa, gente Meu Deus do céu, cara Tomara Ainda bem que esse vídeo De que não vai chegar O Luciano Huck Pra ele me processar Aí mesmo Se ele me processar Cara, sabe que Tu não precisa do meu dinheiro Tu já tem o bastante Cara, mas esse aqui Que a gente vai ver agora É o pior, né Porque como vocês sabem O Luciano Huck Ele é rico Ele é um cara muito rico Não sei se ele já chegou A ser bilionário Mas tá chegando lá E se chegou É porque ele não Declarou pra receita O que acontece O cara não esquece Opa, verdade Tem uma conta Lá em Taiwan Com mais de 400 mil dólares Mas enfim E eu queria dizer uma coisa pessoal Ontem eu fui buscar meu filho Numa festa Que ele tava dos amigos E meu filho tá fazendo O álbum dele O Joaquim mais velho E ele ganhou de uma amiga Ele já ganhou o álbum Que é o álbum O cara falando do filho dele Do nada É um álbum especial Assim, todo bonitão Então ele queria te dar Esse álbum Aqui ele já completou Algumas figurinhas Que ele já colocou Se você já fez Mas aqui tem Todas as figurinhas Do álbum Pra você completar O álbum Da Copa Fechou? Mano, a graça É tipo Ele tem um Não, mano É, realmente A graça É você Comprar Pra ver se você consegue Ah, mano Vai, vai, vai Com o álbum completo Daqui 30 anos Ele consegue vender Por muito Mas eles tinham O dinheiro suficiente Pra dar o álbum especial Que o filho dele ganhou Eles tinham dinheiro suficiente Pra dar esse álbum especial Eles deram um usado Luciano Huck Deu o álbum usado Do filho dele E eles ficaram com preguiça De colar as figurinhas Tá ligado? De dar o álbum completo Pra eles E deram solto assim Se vira aí agora, moleque Já ganhou um álbum usado Agora poderia ter dado Um curso de desenho Pro menino Pois é, cara Que o menino é Ele tinha desenhado O álbum dele Tá ligado? Porra, devia dar Um álbum zerado Com 400 pacotes Pelo moleque Aí sim seria legal É, ia ser legal Era esse o presente Não, realmente Um álbum novo Com vários pacotes De figurinhas Ser da hora, tá ligado? Você ia abrir Ia ver qual você tirou Aí, putz Aí o pau ficava duro Na hora Fazendo, tá ligado? O tesão é você Ver o que é que você tirou Ia pregar Aí é da hora Ia ser os pacotes Porque qual é a graça De ter os negócios prontos? A graça de ter Álbum de figurinhas Pra mim era sempre Abrir o pacotinho E ver quais que tinham lá dentro Luciano Huck Cancela a seguidora Vamos ver isso aqui A Lúcia Cruz comentou aqui Hum, mas eu acho Que você é uma pessoa esquisita Tipo, parece dizer Textos prontos E emoções falsas Faz sentido Mas não faz sentido Ela ir comentar No Facebook dele isso Então, não tem pra que Não tem pra que Primeiro que ele parou Pra ler o comentário dela Solteiro Vamos ver o que ele falou Cruz, muito obrigado Pelo elogio, Lúcia Cruz Muito sensível você, mulher Deve estar solteiro Abandonado Nossa Que isso Nossa É um tipo de resposta Comum de cidade Se por exemplo Você tem oito pessoas Na live E uma delas comenta isso Mas quando você é muito famoso E você para pra falar isso Pra uma pessoa aleatória Cara, eu acho que não faz Um pouco de sentido Eu acho que tipo Mostra que você ficou um pouco É foda Fala assim, Mike Eu não posso xingar uma pessoa Quando tiver muita pessoa Eu faço live, tá ligado? Eu xingo todo mundo Aí quer dizer Quando tiver Quintas pessoas Mil pessoas na minha live Eu não posso xingar todo mundo Cara, agora eu fiquei triste Aí eu fiquei triste Não tem sentido com isso, né mano Eu não sei Mas eu votaria Luciano Huck para presidente Vamos para o próximo O dia que o Lata Velha Acabou com a moto da mulher Vamos ver Outro Quer dizer que você chega em casa Dentro da sala e cobre Cobre com balão A moto nova, boy A moto nova, boy A cgzinha tá na bala Porque ela quer trocar a moto, mano A moto aí é suave, mó boa Nova A cgzinha Não, cg não, mano A cg é não Cg não Cês tão louco Cês tão louco, mano Você, você Gota de sonhar? Eu gosto A fã, mano Cês tem dinheiro, hein Cês tem dinheiro Pra conhecer o que é a cg Como é que cê quer, Magrela? Sonha mesmo Vou sonhar Vai Será que é o que? Com a pintura mais bonita Quero Dá um polimento, né Que tira esses arranhão Porque eu e ele tem um filme É dança mó Batinho Usa com saúde Eles só queriam ser de novo Mano, o pior Que se pá Que é que se pá Eu vi esse, mano Pá Mano Amor Eu só queria reformar Segundo da nossa história Pode levantar O que vai vir aí O que aconteceu na moto? Eu não tô vendo Colocaram uns Uns fitas isolantes ali, véi Roda, moto Roda, roda ela tudinho Aí Que que é essas bolsinhas? Mano, olha essa merda Vai pra rodar Mas que que é isso, mano Era uma cg Virou aquelas mal dos anos 80 É É verdade Olha essa merda A cara dela Tipo, porra Nossa Cadê minha cg, mano? Tu me deu uma moto antiga Mano, ela só pediu pra tirar o arranhão Era isso que ela pediu, mano Mano, mano E cara Engraçado, né Que você viu, mano Que ela mora numa casa que Precária, né Que ela poderia ajudar Na casa dela E ele foi e deu uma outra moto Não vai servir pra nada pra ela Eu teria uma moto dessa suave Eu teria uma moto dessa suave Tá ligado? Eu teria uma moto dessa suave Mas se eu tivesse uma fã Daquele jeito ali Vai transformar numa dessa aqui Vai tomar no cu, porra Dois muito nada a ver, cara Desnecessários demais, velho E tirou o Honda, né, mano? Porra E tá escrito Lata velha bem grande Eu processava o programa É, tudo que ele sabe Não dá pra ganhar E perdia, né A coitada sonhou com a moto original E vem uma totalmente diferente Ah, o cara comentou aqui Mas eu curti Mudaria algumas coisas Mas eu curti Aí o outro embaixo Estragou a moto Aí o outro embaixo Pior ainda Covardia isso Mas enfim, rapaziada Por este vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu, meus amigos Obrigado aí quem participou Bruna Kotaka Valeu E se inscreve Meu Deus, mano Putaria, mano Putaria Ah, Leozinho Onde é que tu faz live? Eu falei que eu faria live, né? Faço live na Twitch E como é que eu Acho, Leozinho? Assim Me segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui, ó Leozinho React Apertou Enter Olha eu aí, ó Então é isso Espero que vocês tenham gostado do React Se inscreve pra gente Bater os 40k Que a gente tá perto Deixa o like Valeu, falou Fui